Olha, um traficante que veio lá do Paraná, lá no sul do país, foi preso no momento em que vendia drogas para um usuário no bairro Frey e Gino, em Parnaíba. Esse cara é do Paraná, o que é que tu vai fazer aqui, filho de Deus? Ah, vai te aquietar lá no teu sul, rapaz. Ele estava vendendo droga, o paranaense, veio lá do inferno da pedra para atentar o povo aqui na Parnaíba, né? A polícia encontrou com ele frasco, loló, ainda é do tempo do loló. E ainda encontrou armas e munições, loló, o pessoal bota num lenço, num pedaço de pano e cheira e fica rodando igual a um peru, igual a música lá da Maria da Inglaterra. O peru rodou e rodou, rodou, tá aí ó, acaba veio lá do Paraná só para se lascar na polícia do Piauí, não foi, Verônica? A operação Irmandade que resultou na prisão de pessoas no bairro Frey e Gino, no município de Parnaíba. Uma viatura do 27º Batalhão da Polícia Militar passava em uma rua do bairro, quando avistou dois homens em atitude suspeita em frente a uma casa. Um deles, antes mesmo que a polícia pudesse parar, ele saiu correndo, pulando muros de casas e se escondeu em cima de uma mangueira. A polícia foi atrás, tirou ele de cima da mangueira e a partir daí iniciou os procedimentos necessários para descobrir o porquê daquela fuga. O outro homem também foi preso ali no bairro Frey e Gino. Esse tratava-se do Lucas Cosme Almeida, de 32 anos, que é natural, de Sertanópolis, no Paraná. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo ou acessórios. Nesse caso, ele também tinha munições com ele. Ele foi levado à central de flagrante junto com uma outra pessoa que, ao avistar a polícia, fugiu e foi se esconder em cima de uma mangueira. Pedras de crack, frascos de lolor, munições intactas de calibre .32, celulares, tablets e objetos usados que configuram ali o tráfico de drogas foram encontradas na casa desse homem, no bairro Frey e Gino, no município de Parnaíba. O Matheus, o que estava na frente da casa quando avistou a guarnição e fugiu, ele foi liberado porque, de acordo com a polícia, ele configura-se como usuário. Ele disse à polícia que estava na frente da casa comprando drogas e iria realizar esse pagamento via Pix ao dono dessa boca de fumo ali no bairro Frey e Gino. O coronel Erisvaldo Viana, que é comandante do policiamento Litoral Mil Norte, ele comentou o caso da operação aqui na região norte do estado. Foi preso um elemento com bastante droga, cocaína, crack, dinheiro proveniente do tráfico, bem como balança de precisão, caderno de anotações, de tal maneira que nós estamos fechando aí todos os elementos de prova a fim de que ele seja autuado em flagrante pelo crime de tráfico entorpecente. Obrigado. 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 Obrigado.